Que belo sofá, hein? E os detalhes fazem a diferença no planejamento. Vê que coisa linda? Cada coisa linda desse sofá em camuça de couro. Gente, tem um mais transado que o outro. De repente você não quer um sofá, você quer uma peça de apoio, você quer uma mesa. Olha essa daqui com rádio, com estilo inglês. Olha que coisa linda. Muito bonita. Cada pecinha colocada pra deixar sua casa bonita mesmo. Olha, são conjuntos completos, sala de jantar, sala de estar. Você chega e escolhe. E o bom é que você leva numa condição maravilhosa. Dá pra pagar? Com certeza. Em 10 pagamentos. Você negocia a entrada pra até 2 meses pra começar a pagar, tá? E o detalhe mais importante, se quiser um desconto à vista, chora que o gerente vai estar muito bom pra dar o desconto. Vem aqui. Então vem e negocia mesmo, gente. Com certeza. Porque a casa vai ficar bonita, você realiza o seu sonho. Na verdade é aquela história, né? Como é que a sua casa, que é o seu cantinho, não tem que estar maravilhoso? Você concorda? Tem que ficar assim. Vem pra cá. A gente tá aqui pra isso, pra atender e deixar a casa maravilhosa do pessoal. Se for preciso, você faz assim. Quanto custa a cama? Mas vamos... Essa cama, por exemplo, quanto custa? Essa aqui, tá? A cama pode ser marfim ou empate. Nós vamos fazê-la a 10 pagamentos de R$ 99,00. A de 1,60 por 2 ainda vai ganhar um colchão de espuma de presente. Gente, imagina quantos anos você não vai usar essa cama. Divide pelos dias. Quanto não vai custar o prazer de chegar em casa e ter uma cama linda diariamente? Você concorda? Menos de R$ 1.000, você compra a cama e ainda ganha um colchão de espuma de presente. Uma cama king size em marfim ou empate. Invista no conforto, no bem-estar, na alegria de estar numa casa bem decorada. De segunda a sábado... De segunda a sexta, a gente fica até às 20. No sábado. De sábado e domingo, a gente fica até às 19. Tá, endereço... Essa loja aqui é na rua Avenida Salim para a Maluf 3007, tá? Essa que vocês estão vendo. Tem também na rua Cantagalo, 886 e lá no Itaína, Joaquim Floriano, 931. Telefone. A gente não fecha nunca, tá? O telefone é 822-5909. Planejamento pra você, nota 10. E em 10 pagamentos, vem conversar com a gente. Nossa honra. É isso aí. É isso aí.